Pessoal, Clécio Braga na voz Os porquinhos estão bem grandes, viu pessoal? Olha como está gordão, olha Esse aqui é o machão, é o macho Essa preta aqui é fêmea Olha, fêmea Essa outra aqui também é fêmea Só que a raça dela é diferente A raça desses são caipira São caipira E a raça dessa é outra raça que eu ainda não sei Tenho que pesquisar para ver que raça que é essa E é isso aí pessoal Chiqueirinho sempre limpinho Lava direto Não pode deixar fedido, né pessoal? Tem que cuidar Animal dá trabalho Animais dá trabalho Cuidar dá trabalho Mas eu gosto Ruim é quando a pessoa não gosta que deixa o chiqueiro todo fedido Aqui não Nem mosca tem Aqui eu jogo criorina O bezer creol que muitos conhecem Olha aí Essa porquinha não é de engordar Ela nunca foi de ficar gorda Essa porca aqui A raça dela é assim Ela não é de engordar Já essas aqui Olha como é que são Olha Tudo roliça Uma raça roliça Olha aquele Olha Olha aí Olha aí Bonito, né pessoal? Vale Ali dentro é onde eles dormem Olha aí Legal, né pessoal? Aqui, ó Onde eles dormem Lugazinho ali Sequinho Quentinho Olha E é isso E é isso aí pessoal Um abraço Fica com Deus